Oi, Porto Ano, tudo bem com vocês? Hoje nós trabalharemos com manipulação, neste caso manipular a bexiga e com equilíbrio unipodal. O que seria unipodal? Com um pezinho só, equilíbrio com um pezinho só. Então, precisaremos de uma bexiga ou um saquinho, encher o saquinho do supermercado e amarrar a pontinha, que também vai aparecer uma bexiga. Um, marcar no meio das garrafinhas, marcar um lugar para vocês não saírem dele, para vocês ficarem com o pezinho nele, para equilibrar, e cinco garrafinhas, certo? Ou o que vocês tiverem em casa, só que possa ser derrubado com os pés. Vamos para a nossa primeira atividade? Dar uma volta em volta das garrafinhas, manipulando a bexiga. Primeiro, ir com uma mão e voltar com a outra. Pode ir. Voltou com a outra mão. Muito bem. Agora, passando de uma mão para a outra. Muito bem. Agora, vocês ficaram na marquinha do peito que vocês fizeram aí em casa. O que vocês vão fazer é tipo um reloginho. Um pezinho vai ficar em cima e um de apoio, assim. E vocês vão ter que fazer um reloginho derrubando cada garrafinha, tá? Vamos lá? Direito. Muito bem. Agora, voltaremos para o outro lado. Vamos lá? Muito bem. Agora, vamos repetir mais uma vez para cada lado. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Muito bem. Vamos lá. Para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem E essa foi a nossa atividade de hoje Em casa, vocês podem fazer uma variação Se vocês tiverem uma bolinha Alguma coisa que dê para vocês Colocarem em cima Tipo de Garrafinha de leite, pode ser E coloquem em cima E vocês terão que derrubar só a bolinha Ao invés de derrubar a garrafinha Derrubar só a bolinha, certo? Então essa foi a nossa atividade de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijo enorme, até a próxima Tchau, tchau